fenômeno aí, eu queria que você falasse um pouco pra gente como é que surgiu essa parceria com o Escavalo e o que Escavalo significa pra você, né? Pode ir rodando as fotos do Hollywood, tá, produção? Silvinho, Escavalo foi Escavalo foi tudo, foi o começo, pra mim Escavalo foi um carro que me levou a ser conhecido nacionalmente foi Escavalo aí e pra mim Escavalo é sem palavras, eu me emociono falar de Escavalo, que Escavalo Escavalo eu fiz ele desde potrinho e Escavalo tem uma história muito bonita assim o Hollywood foi você que fez ele desde o início eu peguei ele potrinho aí eu tenho uma foto aí que passou se volta a foto, por favor, produção, pra gente essa foto aí essa foto aí ele tinha 3 anos de idade 3 anos só você vai criar de Mossoró Mossoró, Alex se estirando pra mim olha a cara de Alex lá é bem novinho, né? bem novinho não dá pra mim, não dá pra ver ali que eu tinha riado mostrou só o número da bota é o bico da bota mas Escavalo aí era um craque quem viu ele no início até até o o último ano que eu corri nele, né? e depois sai dele ele bem jovenzinho ainda e continuou com o Marquinho e com o Marquinho e depois com o Vitor e quem montou nesse carro ganhou quem montou quem montou ganhou Sérgio Nuno correu nele ganhou é Charlie Brown correu nele ainda poucas corridas é correu acho que pouca porque isso é uma corrida mas quem montou nele ganhou é era um